Olha só quanta coisa você pode fazer com este produto! Faça pratos deliciosos em instantes, com a praticidade deste Forno Elétrico Brastemp Active. Possui capacidade para 40 litros e conta com diversas funções que vão facilitar o seu dia a dia. São diversas receitas pré-programadas para o preparo de pratos congelados com pizza, pão de queijo e lasanha. Tudo de forma simples e prática. Além disso, a tecla Meu Jeito armazena as configurações programadas para deixar os pratos sempre do jeito que você gosta. Já a tecla Gratinar é ideal para gratinar e dourar carnes e legumes, dando um toque especial para as receitas que fizer. E conta também com a função Manter Aquecido, para deixar os alimentos aquecidos dentro do forno até a hora de servir à mesa. Legal, não é mesmo? Quem quer praticidade vai adorar o Forno Elétrico Brastemp Active. Aproveite! Cumpre já e até a próxima! Tchau! 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 Obrigado.